Computador Não pra vi agora Trabalhei o dia inteiro Quase 24 horas Quando comprei você fiquei dependente Parecia um iMac, mas já está tão diferente E justo agora eu já estava terminando Mas não se esqueça, amigo, eu ainda estou mandando Acho melhor você voltar ao normal Se fico nervoso, não sou nada legal O control de Dell já não quer funcionar Eu vou virar o Hulk, não vou suportar Eu já te avisei, é melhor me escutar Se não se comportar, eu vou te formatar Eu vou te formatar Eu vou te formatar Eu vou te formatar Não pra vi agora Não pra vi agora, trabalhei o dia inteiro Eu vou te formatar Eu vou virar o Hulk, não vou suportar Eu já te avisei, é melhor me escutar Se não se comportar, eu vou te formatar Eu vou te formatar Eu vou te formatar Eu vou te formatar Já está chegando a hora da gente se separar Enquanto estou sem grana Eu vou te formatar 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 Eu vou te formatar